Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. Meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se não é inscrito, já sabe né gente? Se inscreve aqui embaixo, deixa o like, comenta o que você achou do vídeo, tá bom? Sua opinião é super importante e compartilha o vídeo, tá gente? Ah, e não esqueçam de ativar o botãozinho das notificações, para sempre que eu postar vídeo novo, vocês serem notificados. Pessoal, vamos fazer o combo da fofoca aí. Hoje nós vamos falar aí de 5 canais, tá bom gente? O primeiro vai ser Meu Jeito Maico de Ser. Gente, o Maico está lá né gente, a todo vapor na construção agora, no término né, da casa própria dele lá. E o que eu venho notando gente, o quanto o Maicon está gastando com essa casa né. Obviamente gente, o dinheiro dele é dele, eu não tenho nada a ver com isso, mas é impressionante gente, uma coisa aí, vou fazer a comparação aí do canal da Sarah Kelly né, com o canal do Maicon né. O Maicon tem aí gente, quase 200 mil inscritos, ele tem boas visualizações, mas eu não creio que o Maicon tira tanto dinheiro no canal não gente. Por mais que ele faça publis e tal né, eu não acho que ele tira tanto dinheiro não, mas que bom que ele está conseguindo a casa própria dele né. Agora por último lá, ele está fazendo a fachada toda de gesso, a gente sabe como gesso é caro né gente. Gesso, porcelanato, ou seja, acabamentos em geral da casa sempre é muito caro né. Em comparação com o canal da Sarah Kelly, o que eu quero dizer gente, é que a Sarah tem aí gente, um milhão e poucos de inscritos, as visualizações altíssimas, muito altas mesmo. E a gente vê que ela não tem casa própria ainda né gente, não tem casa própria. Tem lá aquele sítiozinho que está com esse enrolo danado com escritura lá com casal de ouro né. Mas ela não tem assim uma, vamos dizer, uma casa própria né gente. Coisa que com tanto de inscritos que ela tem e de visualizações e likes, obviamente daria para ter uma boa casa aí. Mas vamos ficar de olho também no canal da Sarah né gente. Vamos falar aí da família Jeito Louco de Ser né gente. Gente que ultimamente aí adquiriu a mansão dos sonhos deles né gente. E aí estão lá fazendo algumas modificações na casa para poder ficar do jeito deles. E no último vídeo gente, a Anne lá levando algumas coisas para casa já, arrumando a sala e etc. Eu notei que ela queria esfregar na cara de algumas pessoas gente. Um painel que tem lá na sala dela no valor de 15 a 20 mil reais. Isso ela repetiu várias vezes gente, durante o vídeo. Que o painel né, custaria de 15 a 20 mil reais. Gente, será que foi indireta para alguém? Já para Chimenez, não sei gente. É, Love Cople, não sei muito bem não gente. Mas ela ficou falando toda a vida que aquele painel era caríssimo e eles não iriam se desfazer. Que não valia a pena. Se fosse vender, valeria assim, venderia por menos né. Então eles vão fazer uma modificação lá no painel e vão ficar com o móvel planejado né. Então essa daí foi a desculpa deles né. E outra coisa que eu quero comentar aqui gente. É como eles, tudo eles colocam como se fosse sonho né. Ah, eu quero, vou comprar um piso dos sonhos, vou comprar cama dos sonhos. Tudo deles é dos sonhos gente. E aí né, quem sabe, quem não sabe. Daqui a pouco a Anne emenda mais uma gravidez aí para estar bancando todo esse luxo né gente. Que nada nada, a casa foi cara e eles estão fazendo altas modificações lá. Vamos falar aí também gente, de Dona Rúbia. Dona Rúbia né gente, sempre com conspirações e afins né. Depois que arranharam o carro dela lá, que deu até BO né. A mulher teve que na delegacia e tudo, fazer ocorrência lá. Dona Rúbia veio com um vídeo hoje gente, falando de que tem muitas pessoas que tem inveja dela. Pessoas que tomam conta da vida um do outro, etc. E aí eu fiquei pensando gente, Dona Rúbia abre vídeo falando tudo que tem que falar e mais um pouco né. Grava vídeos na rua, quem sabe ali no bairro onde ela mora, ela grava vídeos direto na rua né. Esses dias até jogou bola com as crianças lá. E aí a mulher gente, vem falar de inveja, de não sei o que e etc. Aí eu fico pensando, será que Dona Rúbia está mesmo sendo invejada? Ou está tendo mania de perseguição aí gente, igual uns e outros que eu vejo no tutube? Não sei gente, não sei mesmo. Pode ser mania de perseguição, porque ainda mais ela que mora sozinha né gente. Assim, acho que mora sozinha né. Pode ser que tenha algumas paranoias na cabeça dela. Vamos ficar de olho, eu trago mais informações para vocês. Vamos falar também gente, de Lidiane Piccoli né. Que tem uma bebezinha aí né gente, se eu não me engano ainda não tem um aninho, vai fazer um aninho ainda. E lá no Instagram gente, muitas pessoas colocando coisa na cabeça dela. Dizendo que quando a criança fica muito perto da mãe, que não sei o que, é porque a mãe pode estar grávida. E aí a mulher já viu né gente, com aquela coisa na cabeça de estar grávida. E aí eu fico pensando gente, ela que leva o canal nas costas né. Apesar de tudo né gente, daquele marido dela que a gente sabe que ele não trabalha né. Que ele faz edições de vídeo dela, ajuda ela lá. Mas ele não trabalha fora, não tem um emprego de carteira assinada etc. Eu fico pensando gente, se a mulher engravidar de novo. Vai ter que levar o marido, a filhinha né, mais velha e o bebezinho. Todos nas costas né gente. Então, é uma coisa meio a se pensar. A bebezinha é muito novinha ainda. Ninguém falou que ela tá grávida gente, assim. Na família né. Mas ela já tá com aquela coisa na cabeça. De que realmente pode estar e já está preocupada. Vamos falar por último aí agora gente, de Day Ferreira né. A Day recentemente né gente, postou um vídeo falando sobre a condição de saúde do filho dela, o Davi. Não especificou muito bem o que ele tem. Eu falei no outro vídeo sobre ela, que poderia ser uma anemia fosforme ou uma diabetes infantil. Não sabemos também tá gente, ela não deixou especificado nada. Mas tudo que consta né gente, é que a Day tá com uma alimentação lá bem doida gente. Tá comprando umas bolachas lá fit. Tá comprando banana, tá comprando bolacha de água e sal. Mas a gente não vê gente, legumes, legumes e frutas né. Eu vi sim ela dando banana, maçã e tal. Mas a gente não vê tantas variedades assim né. Ela pode fazer um arrozinho com legumes né. Pode fazer uma vitamina no café da manhã. Pro Davi né. Pros dois né. Tanto pro Pietro quanto pro Davi né. Isso seria bom para os dois. Já evitaria grandes coisas ao Pietro também. E aí eu fiquei anotando isso gente. Ela tá sempre comprando as mesmas coisas. Eu vi lá. Iogurte, não sei se é diet, light. Bolacha de água e sal. Uma bolacha de cereal também. Né. Banana. Ovo. Muito ovo gente. Muito ovo mesmo. Vi carne também lá de bife. Que o Paulo comprou e tava até fazendo. Mas eu não vi tantas variedades gente. Sempre que ela tá comprando as coisas. Fazendo essa compinha picadinha. Ela tá sempre comprando as mesmas coisas. Falta de dinheiro. Tenho certeza que não é gente. Não é mesmo. Né. Mas vamos ficar de olho aí né gente. Porque é pro bem do filho dela. Ninguém tá querendo mal da criança. É só uma observação sadia. Né. Sem críticas. É. Pra derrubar ninguém. Aqui é crítica construtiva mesmo. Ainda mais que envolve uma criança. Não é mesmo. Então vamos ficar de olho aí. Pra ver se realmente. Ela vai começar a tratar essa alimentação. Com mais seriedade né. Mas deixa aqui embaixo. Que vocês acharam do vídeo. E já deixa o like. Que é super importante. Até o próximo vídeo. Tchau.